Olha, por falar em Corinthians, o time pode perder o meia Petros por até seis meses. O jogador foi condenado por agressão. Vamos ao Rio de Janeiro com o repórter Tony Vendramini. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, é isso. O STJD considerou que o Petros agrediu o árbitro Rafael Claus na partida entre Corinthians e Santos, clássico disputado no dia 10 de agosto, vencido pelo Corinthians por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Então, o STJD considerou que houve a agressão. O Petros foi indiciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pegou a pena mínima, 180 dias de suspensão. O mais curioso é que no momento em que esse lance aconteceu, o árbitro não parou a partida, não puniu o jogador do Corinthians, porque considerou que o choque foi acidental. Repare que o Petros atinge por trás o árbitro Rafael Claus. Somente no dia seguinte, ao rever o lance, o árbitro do jogo considerou que esse choque foi, sim, intencional, que houve uma agressão e relatou o ocorrido na súmula. De qualquer forma, a votação não foi unânime, foi por três votos a dois e o Corinthians vai pedir o efeito suspensivo. E a punição do Petros também pode ser revertida no pleno do STJD. Bom, hoje a CBF também sorteou as chaves das oitavas de final da Copa do Brasil. Nessa etapa, a competição passa a contar com os times que disputaram no primeiro semestre a Libertadores da América. Vamos conferir então como ficaram os confrontos. Ainda sem data e horários definidos, o Botafogo recebe o Ceará. O Vasco pega o ABC de Natal. Coritiba e Flamengo jogam a primeira no Paraná. O América de Natal recebe o Atlético Paranaense. Em Minas, o Cruzeiro enfrenta o Santa Rita de Alagoas. O Palmeiras pega o Atlético Mineiro. O Bargantino recebe o Corinthians e o Grêmio enfrenta o Santos.